Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Gesso Beijo das plantas. Pessoal, hoje eu vou fazer aqui um plantio, tá? Da Dracena Arboreia, tá? Através da semente, né? Nós vamos colocar ela em copinho, né? E depois a gente vai mostrar pra vocês o procedimento, o desenvolvimento delas, tá bom? Então eu folhei o copinho aqui, ó, tá vendo? Eu folhei o copinho bem no centro, porque é uma planta que ela gosta ela gosta de bastante drenagem, tá? Então você vai fazer isso aqui, ó, tá vendo? Você vai pegar ela, ela germina através dessa pontinha aqui, ó, tá vendo? Então você pode colocar ela com essa parte aqui pra cima bem provável com essa parte escura pra cima mas como você realmente pode plantar quantidade maior então não tem problema não tem problema você plantar ela de qualquer jeito, certo? Você vai plantar ela nesse procedimento aqui sempre com essa parte escura pra cima se for assim individualmente ou não tem posição também, tá? Tô colocando assim pra você ter pelo menos uma noção como que você pode fazer o procedimento, tá bom? Então eu tô colocando aqui desse jeito aqui só pra ter uma noção mas não tem problema ela brota de qualquer jeito, tá? E pra falar a verdade eu nunca plantei a dracena arbórea nunca através da semente não tá? Então a gente tá fazendo aqui uma uma experiência tá? E nós vamos fazer isso aqui pra vocês verem tá bom? Eu coloquei 20 copinhos, né? 20 mudinhas vou colocar já o copo já bastante aqui depois eu eu jogo a semente que aí fica melhor tô fazendo isso aqui pra ficar mais registrado, né? Eu não ia nem fazer vídeo eu fazia pra ficar mais registrado aí quando vocês quando vocês me cobrarem ou eu fizer o vídeo vocês vocês já tem mais ou menos uma data de germinação quando que ela germinou tá? Então nós estamos já fazendo esse procedimento aqui né? já já enche tudo aqui que aí já já fica mais mais oficial, né? Portanto aqui essa terra aqui é uma terra misturada com areia substrato eu gosto muito de usar areia porque a areia ela mantém a planta úmida entendeu? você pode usar areia nas suas plantas também não tem problema nenhum mesmo que você tenha aí bastante planta você tem areia tenha tubo você pode misturar que isso aí é excelente pras suas plantas entendeu? aí aqui você pode colocar ela aqui tá vendo? você pode colocar aqui e depois a gente vai plantar ela no localzinho que você que você que não atrapalha você tá bom? pode colocar no localzinho bem no local que bate que seja claro né? e ventilado tá? essa planta aqui ela é originária de Madagascar também a maioria a maior parte das plantas ela é desta ilha é uma ilha riquíssima que teve um vulcão que levou vários dias né? estragou muito perder muitos animais perder muita planta mas eu tenho certeza que por isso que Deus tem colocado pessoas sabe aquele aquela armazena dentro de sementes que tem acho que é no Polo Norte lá naquela geada ali gente eu tava olhando tem mais de 2 milhões 2 milhões de sementes por espécie naquele lugar tá vendo? coloca aqui você pode fazer você pode fazer assim também ó primeiro você pode fazer assim bem no centrinho dela aqui assim eu tomo mais uma depois eu coloco essa outra aqui essa aqui são as sementes tá isso aqui são as sementes que nós estamos colocando ela naquela posição tá bom? aí agora já que nós colocamos aqui isso aqui isso aí que eu coloquei aqui pronto pronto agora vou colocar ela aqui nesse espacinho aqui colocou aqui aqui também só dar encarcadinho assim ó ok ok A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL